Strong Então um adjetivo bem famoso Strong Eu gosto da cor amarela, parece que ela Mostra mais pra vocês Então olha só Strong He is, vou escrever aqui pra vocês saberem direitinho Você tá aprendendo pronome, você tá aprendendo o verbo to be He is strong He is strong Muito bem, ele é forte Ele é forte E se ele não for forte, como que você fala que ele é fraco? Ao contrário de forte é fraco Como que você falaria que ele é fraco? Não faz ideia? Lembre-se de uma coisa Use as ferramentas que você tem Se ele é fraco, então quer dizer que ele não é forte Então você tem duas alternativas Ou você lembra como fala fraco, aprende como fala fraco Ou você fala he is not strong Aí, tá vendo? Uma dica pra você não fazer o máximo pra não travar no seu idioma He is not strong Ah, teacher, legal, mas como é que é o contrário? O contrário é he is weak O contrário de strong é weak Fraco O contrário de strong é que ele não faz O contrário de strong é que ele não faz